Dentro desse dinheiro, dentro desse valor total, desse crédito que vocês têm, vocês usarão pequenos valores dentro desse valor total para as despesas dentro da casa. Então, para comprar cerâmicas, para comprar, sei lá, tinta, tijolo, etc. Então, vocês têm pequenas despesas dentro dessa grande despesa. É a mesma coisa com o Estado. Então, o Estado pode realizar um empenho global que abrange toda a despesa de uma certa finalidade, digamos, uma construção de uma obra pública, e durante a execução de uma obra pública, desta obra pública, emitir empenhos, aliás, emitir subempenhos para as despesas dentro, subempenhos, dentro da dotação global, do empenho global.